Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para que você tenha uma boa informação com você. Artemori, se o Ministério da Justiça, o Tribunal vai gerar a sua consideração para que você tenha direito. Artemori, se o Ministério da Justiça, se considera a minha opção para que você tenha uma solução para que você tenha um equilíbrio para que você tenha uma discriminação em Miami. Artemori, se o Tribunal vai gerar a sua decisão de justiça, o Ministério da Justiça, que você tenha uma boa informação e a Constituição RDTL que você tenha um princípio de libertação da pátria no povo. Artemori, se o Ministério da Justiça, e o público diz que a decisão de justiça, que o Ministério da Justiça, que a consideração da minha direita, não continua a discriminar a minha, mas que a gente tem um recurso contencioso até o que a decisão do Ministério da União e o Tribunal. E a Fatim Hanessan, diretor Artemoris, Iliwatu Danabere Hateten, antes, o governo indicou uma fatimida e a armazen de Bora, mas bem, o suficiente para Artemoris que a gente tem um princípio de atividade. e a Fatim Hanessan, que a gente tem um ciência, a gente tem um trabalho de realidade. O meio da União e o respeito, a gente tem um trabalho favorável para continuar minhas atividades. Uma comunidade basic, valorar a minha irmã, a gente tem que ser ative, em Miami, dance a pericção, a garantia minhas atividades, A gente sempre organiza a Arte Moris e a gente sempre organiza a Arte Moris. A CIDADE NO BRASIL